Fala galera da comunidade Shiba Brasil, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai ver o que tem que acontecer para a Shiba Inu chegar ao nosso tanto sonhado 1 centavo de dólar, galera. Isso mesmo, aqui está o que poderia acontecer, o que tem que acontecer para a Shiba Inu chegar a 1 centavo de dólar, beleza? Esse é o sonho de muita gente, muita gente aqui do canal quer levar a Shiba Inu a 1 centavo de dólar. Se você tiver 1 milhão de Shiba aí e chegar a 1 centavo de dólar, pode ter certeza que você vai ter muita grana. E se você tiver mais ainda, meu amigo, você vai ficar com muita grana, tá? E o Shibarium sendo automático aí, que é o projeto de queima da Shiba Inu, muita gente não sabe, né? Está chegando no canal pessoas novas aí, não sabe que o Shibarium é aí um projeto de queima, né? Está falando aí que a capitalização de mercado da Shiba Inu precisa chegar a 600 trilhões de dólares. Mas não, o Shibarium vai ser usado para queimar a Shiba Inu a cada transação. E quanto menos Shiba Inu tiver no mercado, mais o preço da Shiba Inu vai ser escasso, beleza? Mais Shiba Inu vai ser escasso, mais o preço vai subir da Shiba Inu. Isso é muito interessante aí para a gente. Então vamos ver o que precisa aí para a Shiba chegar a 1 centavo de dólar, galera. A Shiba já tem alguns projetos, vocês sabem aí bem, tá? Que é o Shiba Swap, que é uma exchange. O Metaverse, que agora ficou... a equipe falou que o Metaverse ficou agora em segundo plano, tá? Por causa do Shibarium. O Shibarium é o foco total, tá? E também a gente vai ter novos projetos aí com inteligência artificial, que o Shittoshi Kuzama está começando a aparecer aí, mostrando essa realidade aí para a gente, tá? Para quem não sabe, o Shittoshi Kuzama é o desenvolvedor líder da Shiba Inu. E a gente sabe aí que a Shiba Inu, a equipe da Shiba Inu nunca decepcionou a gente, beleza? Ela sempre falou aí, entregou tudo o que ela propôs a fazer, tá? O jogo da Shiba Inu já saiu, o Shiba Swap saiu, fez um portal de queima para as pessoas poderem queimar também, que chama Shiba Burn, beleza? Que tira a Shiba Inu da economia, né? Do mercado e deixa a moeda cada vez mais escassa. E esse é o nosso objetivo, tá? O Shibarium vai deixar a Shiba Inu muito escassa exatamente por causa disso, beleza? E agora vai começar a sair muita notícia da Shiba Inu, porque o lançamento do Shibarium está cada vez mais próximo. Vai ter uma conferência em agosto agora lá no Canadá sobre as criptomoedas, blockchain em geral, tá? E o Shitoshi Kuzama falou que a chance é muito alta do Shibarium ser anunciado aí ao lançamento oficial da rede oficial, né? Lá no Canadá no dia 15 e 16 de agosto, beleza? Ou seja, falta um pouco mais de um mês para a gente conseguir ver a Shiba Inu aí com o Shibarium, o melhor projeto da Shiba Inu já rodando aí para a gente. Porque o teste beta já está acontecendo, a gente sabe disso. E o teste beta é muito interessante aí também, tá? Porque ele mostra para a gente alguns erros que poderiam acontecer, porém está sendo um sucesso e está cada vez melhor, tá? Então, o sonho de um centavo de dólar, né? Porque os fãs e os investidores da Shiba Inu há muito perseguem a sua meta de um centavo de dólar, né? Embora o projeto tenha tido uma ascensão meteórica em 2021, caiu em 91% em relação ao seu recorde histórico. Porém, a gente sabe que em 2020 e no início de 2021 a Shiba subiu milhões por cento, né? E essa queda aqui é muito normal no mercado de criptomoedas. É até bom para a gente aí para não ter que comprar muito alto quando o Shibarium sair, né? Porque o Shibarium ninguém sabia que era verdade se a equipe da Shiba Inu ia cumprir mesmo com o que ela prometiu ou não. Então, realmente aí era uma incerteza. E o Shibarium ainda não saiu, porém já saiu a documentação, já saiu a rede teste, já está testando aí a rodo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, se você está vendo o vídeo aí, o Shibarium, a rede teste beta, está sendo usada, está sendo testada, está sendo colocada em prova ali para a gente ter uma noção maior ali de como que ela vai reagir ao número gigante de transação que vai acontecer, tá? Porque ela vai ser a camada 2 da rede Ethereum, tá? Vai usar lá, vai ser usada para facilitar a transação, deixar mais barato, deixar mais rápido. E aí vai muita, muita gente usar o Shibarium. Então, a gente precisa fazer esse teste aí durante alguns meses mesmo, já está desde março, tá? A rede teste beta aí paulando, porque, né? A gente tem que ter certeza que vai dar certo, né? Em relação ao seu recorde de história, a Shiba teria que subir 1000% agora para atingir o seu ATH, que é o All Time High, beleza? Que é basicamente aí a máxima que ela teve. Que foi aí, se a gente ver aqui no gráfico da Shiba Inu, a gente vê que a máxima dela foi em torno lá, quase cortando mais um zero, né? A gente chegou bem perto aí de cortar mais um zero, lá em 89, beleza? E quase que a gente fica com 3 zeros aí na Shiba Inu, tá? Depois de 3 zeros, galera, é exponencial, tá? A subida dela com o Shibarium aí funcionando de um jeito brutíssimo. E dado o caminho para o seu ATH, né? Que é a sua máxima aí, é uma tarefa por si só. Chegar a um dólar é mais difícil, né? Para atingir a meta de um centavo, a Shiba precisa subir aí 131 mil por cento. Lembrando que ela já subiu 1 milhão por cento, então é muito palpável também com o Shibarium funcionando. Sem o Shibarium isso não aconteceria, porém a gente precisa do Shibarium. E por isso que a gente gosta tanto do Shibarium, a equipe da Shiba Inu gosta tanto, tá focada tanto em desenvolver esse projeto, tá? Embora isso pareça incrivelmente grande, não é algo que a Shiba Inu não tenha alcançado antes. Desde novembro a Shiba subiu 13.447.047%. Isso é brutal, galera. E isso se deve principalmente ao fato do Vitalik Buterin queimar 410 trilhões de Shiba que recebeu no lançamento do projeto. Ou seja, o Vitalik já queimou aí 410 trilhões de Shiba, porém isso aí é uma mentira. É verdade que ele queimou, tá? Porém é mentira que a Shiba Inu subiu 13 milhões por cento só por causa dessa queima. Por quê? Porque a queima do Vitalik, galera, foi exatamente aqui em maio, beleza? Foi exatamente nesse ponto aqui, mais ou menos. Se a gente vier no Shiburn, ó, Shiburn, Burn. A gente consegue ir no histórico de queima, tá? Que aqui é o site de queima da Shiba Inu, que a galera fica queimando. Três horas atrás queimaram o bilhão de Shiba, depois 2 milhões. E aí tem uma queima aí, uma comparação com as últimas 24 horas. Deu uma queda com as últimas 24 horas, mas vai aumentando e diminuindo, isso é normal. A gente clica aqui em View More. Aqui a gente tem todas as transações. Vamos para a última, Leste. Beleza? Olha aqui, a gente teve 26 trilhões, não, bilhões aqui queimado. A gente vai voltar mais um tiquinho. Vamos achar aqui o Vitalik Buterin. Aqui, ó, aqui teve muitas Shiba Inu queimadas no início aí do processo, né? Ó, tem muita página aqui, viu? Aqui, ó, 1 bilhão de Shiba. 17 bilhões de Shiba. Eu quero achar o Vitalik Buterin. Dois milhões. Aqui, ó, VB, Vitalik Buterin, galera. 410 trilhões de Shiba Inu. E se a gente clicar aqui, ó, a gente consegue ver com mais detalhes que foi dia 16 do 5. 16 do 5 é 16 de maio, se não me engano. Não, janeiro, fevereiro, março, abriu, maio, é. Então, ó, 16 de maio foi aqui, ó. Aqui, ó. Ela já tinha subido milhões por cento antes de queimar quase metade do supply. Beleza? E depois ela deu essa explosão aqui brutíssima. Tá? E agora voltou a trabalhar aqui. Ela subiu só 1.000 por cento depois que foi queimada. Ou seja, ainda tem muito pra subir. Porque essa subida aqui da Shiba Inu não foi acompanhando o Bitcoin, não foi nada. Foi só da Shiba Inu. Tá? Então, a gente pode ver o mercado aí recuperando de um jeito brutal nos próximos dias. E lembrando aqui também, ó, que a gente teve um rompimento dessa linha aqui de tendência de baixa, que tava fazendo um triângulo. Tá? Então, buscar essa máxima aqui é bem palpável nos próximos dias, tá? Que é mais de 100% aí. Beleza? E, seguindo a mesma ideia, outra queima de tal magnitude pode levar a Shiba a sua meta de um centavo de dólar. Porém, a gente sabe que ainda não teve o potencial todo da queima do Vitalik, porque tava um período de mercado de baixa, de saindo de mercado de criptomoedas, tirando dinheiro aí do mercado de renda variável, porque os bancos centrais estavam aumentando os juros no mundo todo. Isso tira o dinheiro da renda variável, tá? Porque os investidores migram pra onde é mais seguro, teoricamente. Então, a gente pode ver aí muita Shiba Inu sendo queimada agora com Shibari. E aqui tá, ó. Shiba Inu pode queimar os outros 500 trilhões de Shiba pra atingir um centavo de dólar? A equipe da Shiba Inu tá prestes a lançar a rede da camada 2 do projeto, o Shibari. Segundo rumores, a nova rede apresentará um mecanismo de gravação nunca antes visto. Isso é bem interessante. Nunca antes visto. Ou seja, não existe isso no mercado de criptomoedas ainda, beleza? A Shiba Inu vai ser a pioneira. E alguns estão contemplando aí que o Shibari não pode queimar trilhões de tokens a cada mês. E vamos fazer a conta. Se o Shibari não queimar um trilhão de tokens por mês, levaria 41 anos pra queimar um trilhão, né? 500 trilhões de tokens. No entanto, não temos uma imagem clara de como as queimaduras serão conduzidas na rede Shibari. Então, a gente sabe que 70% de toda a taxa da rede Shibari vai ser usada pra queimar Shiba Inu, né? Então, com o Shibari, a Shiba Inu terá muito caso de uso no mundo real. O que, além de tirar Shiba Inu do mercado, né? Que vai deixar aí a transação mais barata e vai deixar mais escassa a Shiba Inu. A gente vai ver investidores colocando mais grana na Shiba Inu e as duas coisas ao mesmo tempo vai fazer o preço da Shiba subir, beleza? E, galera, quem quer fazer um planejamento financeiro também, tá? Tá com a vida, às vezes, meio enrolada, não sabe como que faz um planejamento financeiro, investimentos de vários tipos. Tem investimento em fundo imobiliário, em Shiba Inu. A gente tem que sempre diversificar, tá? Pra nunca deixar e ficar refém de uma coisa só, beleza? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se o Shibari vai dar certo mesmo. Por isso que o preço da Shiba Inu não tá explodindo ainda, porque é uma incerteza. E quem compra na incerteza ali e dá certo é que ganha realmente muito dinheiro, tá? Não é depois que já tá pronto, depois que tá acontecendo. Então, eu tô fazendo uma consultoria aqui, tá? Pra galera do canal, que é 50 minutos que eu vou sentar com você, pegar, fazer o planejamento financeiro aí. De reserva de emergência, onde os melhores lugares pra investir o dinheiro, beleza? E não ficando só em criptomoeda, tá? Vou te mostrar fundo imobiliário, como é que gera uma renda passiva também todo mês ali, isento de imposto de renda, tá? Com fundos imobiliários, com ações, com renda fixa, como que você pode investir da melhor forma. E eu tô fazendo essa consultoria e eu tenho alguns horários liberados na minha agenda aí. O valor da consultoria é R$300,00 por 50 minutos, tá? De conversa ao vivo, Macau, eu e você aqui, um olhando no olho do outro e a gente conversando. Eu fazendo todo o procedimento com você, tá? De planejamento financeiro, como que você vai usar o que você ganha aí pra poder evoluir, fazer um planejamento aí pra gente chegar numa aposentadoria no final do ano, beleza? No final do ano não, no final de muitos anos aí, porque a gente sabe que é uma construção de patrimônio e a gente precisa de planejamento, porque não pode depender do INSS nem de nada disso de governo pra poder ter essa aposentadoria, beleza? Então, eu tô fazendo esse projeto aí, tá? Se você tiver interesse, eu vou deixar o link no Telegram, tá? Pra começar a conversa aí na descrição. E você me chama lá, que a gente vai combinar, tá? O horário é R$300,00 e 50 minutos, beleza? E eu vou fazer aí o planejamento financeiro de aposentadoria aí com você, tá? Eu já estudo isso há muito tempo, eu tô há mais de seis anos no mercado. Eu sei muita coisa aí que eu posso agregar pra muita gente, tá? Então, tenho certeza que vai te ajudar. E se você quiser marcar um horário, você me chama lá, que eu vou te mandar os horários disponíveis aí no Telegram, beleza? Então, tamo junto e até o próximo vídeo.